Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos acabarão ali Quando os meus pés se quebraram Me zombaram, me criticaram Me mandaram para a terra de Lodebar Terra que se chamava esquecimento E naquele lugar sozinho fiquei Humilhado, desamparado Mas no coração havia uma esperança O rei prometeu não se esquecer de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei na cidade vou ver Entra pra me buscar Eu vou me assentar à mesa do rei Eu vou comer na mesa do rei E todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber que foi convidada sim Eu vou receber as terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada É assim quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece Mas no coração havia uma esperança O rei prometeu não se esquecer de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei na cidade vou ver Entra pra me buscar Eu vou me assentar à mesa do rei Eu vou comer na mesa do rei E todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber que foi convidada sim Eu vou receber as terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada É assim quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece Eu vou me assentar à mesa do rei Eu vou comer na mesa do rei E todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber que foi convidada sim Eu vou receber as terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada É assim quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece É assim quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece O tempo pode passar Legenda Adriana Zanotto